Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal TecTenorio, canalzinho que começou agora mas que já veio resolver os seus problemas. Aqui é o Redmi Note 11, muita gente estava dizendo que não está conseguindo atualizar, então nesse vídeo eu trago a solução para você, tá? Primeiro vocês vêm aqui em configurações, mas antes deixa o like, se inscreve no canal, fortalece aí o canal que está começando agora, que daqui para frente vai ser só conteúdo bacana, vou tentar trazer gameplay de COD também e vai ser bacana. Redmi Note 11 atualizou para o Mi A14, está com uma semana e meia mais ou menos, sendo que eu atualizei bem antes, eu atualizei com três dias que tinha saído do Mi Pilot, né? Na verdade assim que saí do Mi Pilot, umas duas e pouca da manhã eu fiquei tentando, fuçando aí e consegui atualizar. Quando foi, depois a galera atualizou manualmente, né? Que é o que eu vou ensinar agora e o resto eu recebi o via OTA, mas até via OTA eu já vi gente comentando aqui no meu canal, né? Um irmãozinho comentou que chegava tipo em 0%, se eu não me engano ele disse assim e dava erro e não atualizava. Então eu vou ensinar nesse vídeo aqui como você faz para atualizar. Primeiro, você vem aqui em configurações, sobre o telefone, verifica se aqui está, essa letrinha aqui não tem o nome versão do MIUI, verifica as quatro últimas letras aqui. Se tiver o M, o I, o X e o M, significa que você está apto para atualizar por esse vídeo. Se não tiver essas letrinhas aqui, essas quatro últimas letras, infelizmente você vai ter que esperar a Xiaomi liberar, tá? Então você vem em configurações, sobre o telefone, verifica as últimas letras, tem o MIXM aqui, clica em versão do MIUI, tá? Clica várias vezes nesse número 14 aqui, ó. Até aparecer funcionalidades adicionais de atualizações estão ativadas. Apareceu isso, você clica nesses três pontinhos aqui, clica em escolher pacote de atualização. Eu não tenho o pacote baixado, mas vamos fazer de conta que eu estou pegando o pacote aqui. Você vem aqui nesses tracinhos aqui, do lado do nome download, e clica em Redmi Note 11. Aí você vai ser redirecionado para essa tela aqui. Faz de conta que o pacote, ele está aqui embaixo, ele fica aqui nessa parte branca aqui. Você clica, eu vou pegar qualquer coisa aqui. Deixa eu vir em download. Vou pegar qualquer coisa aqui. É porque eu acho que não dá, né? É, claro que obviamente aqui não vai dar, mas vai aparecer aqui, ó, nessa parte branca. Aqui você vai e clica e atualiza. Simples, fácil, rápido. E é assim, cara. As coisas às vezes você acha que é difícil, mas simples. Se inscreva no canal, deixa o like, fortalece aí o conteúdo. E tamo junto. Valeu, galera. É nóis.